A escolha torna-se clara cada vez que morre um soldado. Caro Mike, meu nome é SPC, Soldado Especialista, Nicholas Frey, e sou atirador da primeira divisão blindada. Gostarei de lhe agradecer pelo exemplar de Cara, Cadê o Meu País? Li o livro em três dias, o que é muito rápido para um soldado do exército educado pela escola pública do Arizona. Também comprei, recentemente, uma cópia pirata do seu novo filme. Diga ao seu produtor que peço desculpas. O livro me inspirou tanto que, quando o melhor amigo do meu pai, um veterano do Vietnã, e por algum motivo republicano, me enviou um e-mail, esculhambando seu filme, fiz uma tentativa de convertê-lo. Eu respeito e admiro muito esse homem e, portanto, para mim foi difícil fazer isso. Quinze meses de e-mails para boas, leva uma pessoa à loucura. Foi isto o que eu escrevi. Caro senhor tem. Ganhei, recentemente, um exemplar de Cara, Cadê o Meu País? de Michael Moore e um grupo de outros livros, chamados Livros para Soldados. É basicamente a versão em livro do filme Firenheit 11 de setembro. Esse livro, juntamente com a cópia pirata de Firenheit que obtive em Bagdá, de modo algum, fazem qualquer coisa para desonrar os soldados. Tudo que o filme e o livro fazem é demonstrar os lucros financeiros do governo Bush e o custo para as pessoas que fazem o trabalho sujo deles. Mas, jamais lhe farei uma pregação sobre a perda de um companheiro, como tenho certeza de que sabe muito bem disso, por causa de sua temporada no Vietnã. Também segurei meus amigos feridos e gritei médico, enquanto esperávamos tempo demais por uma evacuação. Vido os civis mortos e disse, foda-se. Eles estavam no caminho. Recebo os meus dois mil dólares mensais, enquanto o modelista de ônibus de Halliburton ganha cinco vezes mais do que eu. Retornei de uma missão coberta de suor e sangue e ouvi pessoas que nunca saem de trás do arame farpado me dizer que eu precisava fazer a barba. E, mais recentemente, vi oficiais receberem estrelas de bronze, embora nunca tivessem descarregado suas armas uma só vez. Essas lembranças, bem repugnantes, permanecerão comigo por toda a vida, como tenho certeza de que as suas ainda permanecem até hoje. Eu tive uma escolha a fazer, e essa se torna mais clara cada vez que um soldado morre, para encher os bolsos dos ricos que jamais perdem o sono por causa do sangue que eles têm derramado. Minha opinião pode ser um choque para o senhor, e o admiro como um grande homem que serviu o seu país, quando isso não era uma coisa muito popular. Passei dias pensando se deveria lhe enviar este e-mail, temendo que o senhor passasse a me desprezar. E espero continuar esta conversa após a minha volta, daqui a uma semana. Não me considero republicano e nem um pouco conservador, e não imagino como alguém pode fazer essa escolha. Eis o motivo, não venho de uma família rica, e eu não acredito que o executivo deva ganhar 200% a mais do que um funcionário médio seu e depois vender suas ações e comprar uma ilha onde a lei não conseguirá encontrá-lo. Por qualquer razão, me apaixonei por uma bela moça negra e planejo misturar nossas raças. Foi mal, John. Ashcroft, secretário da Justiça, conhecido pelas suas posições conservadoras. Não acredito que o governo seja capaz de saber que livros ando lendo ou posso atender-me sem julgamento. Ato patriótico. Não acho que os Estados Unidos devam ser o único país ocidental a mandar pessoas para a morte como se isso fosse a vontade de Deus. Não entendo porque gastamos anualmente 24 mil dólares por viciado para manter na prisão os usuários de drogas, quando o tratamento custa a metade do preço, a nenhum norte-americano deveria ser negado como a ida ao médico por ele não ter seguro-saúde. Não é direito faturar com pessoas só porque elas estão doentes. E, finalmente, porém não menos importante, não acho que devemos reconstruir o Iraque para esses sacanas, quando ambos sabemos que partes de Chandler, Arizona, são tão ruins quanto aqui. Sei que isso é uma porrada de coisa vindo de um menino malandro que apenas 5 anos comia as deliciosas refeições de sua esposa e eu distraía enquanto Scott roubava seus cigarros, mas é assim como me sinto. Espero não tê-lo perturbado muito, pois não é a minha intenção. Eu amo muito o senhor e sua família e sei que sempre serei bem-vindo, mesmo sendo um liberal socialista de coração mole. Espero vê-lo em breve. SPC, Nicholas Frey, Bicou, 2-6 Infantaria. Naquilo espera ser sua última noite no Iraque. Não consigo acreditar que tive o colhão para clicar no enviar, mas cliquei e continuei a fazer isso até esse tirano ser tirado do carro para sempre. Também bolei outra maneira de ajudar. Vou compensar esses seus dirigentes produtores e, ao mesmo tempo, devolver alguns dólares de impostos e ganhos arduamente pelos norte-americanos. Quando voltar aos Estados Unidos, vou comprar 100 ingressos para o seu filme distribuí-los, fardado. No cinema de minha cidade. Obrigado novamente pelo livro e por ter feito esse excelente filme, pelo qual paguei 3 dólares para assistir.